Às vezes, o paraíso está logo aqui, bem do lado, aos nossos pés, e a gente nem percebe, ou simplesmente deixa para depois, nem se dar conta de que o tempo passa, e passa rápido. Nós escolhemos Portugal como lar há três anos. E a gente só passou por aqui uma vez, quando estávamos gravando a temporada Cris Palomu, descobrindo Portugal, que passa atualmente na TV, no canal Travelbox Brasil, para todo mundo. O fato é que o tempo estava um pouquinho em estar, era inverno, e a gente não aproveitou o Alcarve com tudo que ele tem para oferecer. Se você já está inscrito no canal, já sabe o que aconteceu por aqui. A gente até deu sorte, o sol apareceu num momento exato, mas foi muito breve, a gente precisava voltar. E dessa vez, a convite do filmmaker Rafael Belice, e de sua esposa, Miriam Molinero, que nos acompanha nas gravações, viemos mergulhar de cabeça, de todos os jeitos. Tem para todos os gostos, o apoio da Alcarve Discovery, que nos emprestou stand-up paddle, e também nos levou de barco, até a gruta de Beragil, dessa vez, com o sol. É, quer dizer, meio tímido, tá? Acho que o sol não gosta muito da gente aqui no Alcarve, não. Calma, calma, ele vai aparecer. A Gruta de Beragil é a mais famosa, o que não quer dizer que é a mais interessante. Pelo caminho, passamos por várias cavernas e colocamos a imaginação para a júper. As formações manchosas, esculpidas por o tempo, lembram desenhos interessantes, tem até pirata e elefante. Benagil é uma pequena aldeia portuguesa na costa atlântica do Conselho de Lagoa. Para chegar na gruta, a melhor opção é estacionar o carro na praia de Benagil e remando de stand-up paddle ou caiaco. Nós alugamos duas pranchas de stand-up com Alcarve Discovery. A gente vai conhecer a Gruta de Benagil de uma maneira diferente. Muita gente acha que consegue fazer com passeio de barco entrando e conhecendo toda a gruta, mas não. só o stand-up ou o caiaque entra lá. Mas uma dica para quem vai com criança. Espero o mar estar calminho, porque as ondas batendo e a entrada e saída de barco podem complicar a tua vida. Hoje o mar está um tapete e a gente vai aproveitar e eu vou mostrar para vocês já já. Mãe, está difícil com o pai. Até porque quem enche é a gente. Está difícil. O pequenininho preferiu vir com a mamãe, um pouquinho mais relaxado. Está dormindo, pegando o sol, enquanto eu... O pai já caiu um pouco. O pai já caiu um pouco. A mamãe não caiu nenhuma. E a gruta de Benagil está ali atrás, gente. Isso aqui é um paraíso. Mas cuidado, tem muito barco. Então, quando as ondas piorarem, fica de frente, rema, relaxa e curte bastante esse paraíso. Uma vez, quando vieram desculhados os barcos, quando vieram desculhados os barcos, quando vieram desculhados os barcos. Quando vieram desculhados os barcos, tem calca. Foi a onda, cara. Ele caiu. Eu fui mesmo caindo. Acho que ele caiu. Então, façam igual a mim e dão igual ao meu. Agora eu estou sentadinho, é tranquilo. O pequeno está relaxando e é isso aí. É, quem olha assim nem pensa com a carioca. Carioca da gema. Vamos que vamos. O negócio é não desistir. Vamos, vamos, vamos! Vamos. Vamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E depois seguimos para Lagos, onde fica a Ponta da Piedade. Dessa vez vamos até a Praia do Camilo, que tem uma escada e uma boa estrutura para poder sair com o Stand Up Paddle e explorar as falências. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E agora, aqui no Algarve, a gente teve a indicação para vir conhecer o restaurante F, de Francisca, de Frederico e de Francisco. Só de olhar aqui, eu já me interessei por várias coisas, hein? Eita! Então, para encerrar, saúde, essa maravilhosa estadia aqui no Algarve com esse lindo pôr do sol. Deliciosamente refrescante. Muito bom, muito bom. A sangria é mais refrescante que eu já tomei. Muito boa. Pedrinha, então é? Isso aqui não é pedrinha não. Isso aqui não é pedrinha não. Essa aqui de baixo é pedrinha. Só que aqui é manteiga de mostarda e manteiga normal. Então por que parece uma pedra branca? É de propósito, para parecer a pedra da praia. Vamos provar? Sim. Não quero provar. Essa aqui é a normal. Me diz. Bom. Bom? Tartar de atum com puré de abacate e um pico de couve-flor. Aqui o servixe de rubal com puré de batata doce e laranja. Ali o carabineiro braseado com um pó de beterraba, cebola roxa, limão e um gaspacho de ervas. Hum, que delícia. Esse tá muito bonito. Eu vou começar por esse, logicamente. Claro que o primeiro pedaço é meu, né, meu amor? Ah, é lógico que é seu, você não precisa nem dizer. Ah. Vou pegar uma palhaçinha para mim também, que eu também sofri de Deus. Calma aí, que eu nem provei o meu. Deixa eu provar o meu também. Não, papai, não é papai, tu vira me ver. Não, não, tu é isso. Bom, então eu vou no Tartar de atum. Cara, tá delicioso o servitinho. Os fracos aqui, junto com a sangria, tem um tom muito refrescante. A gente tá no mar, é tudo muito fresco e é muito gostoso. O tempero deles é casa perfeito com cada prato. Então, de parabéns. É muito refrescante. É muito refrescante. Deixa eu provar o Tartar. Deixa. E você vai se impressionar, como eu. Cara, é muito refrescante. É muito refrescante, não é? É tudo meio... É muito, não é? É cítrico e refrescante. Com a sangria, realmente, vai muito bem. Muito feliz. Foi móvel, mas a gente pediu uma taquinha com a taquinha com a taquinha com a taquinha. Já chegou. Inclusive, foi só falar. Chegou mesmo a hora. Olha que lindo. Olha o cheirinho que passou aqui no goado. Igual desenho animado, vem a fumacinha assim. Muito obrigada. Corta pra ele, mamãe. Eu vou roubar uma batata dele. Então, quatro coisas diferentes para esta degustação. Ali o bacalhau, o Ex Libris de Portugal, feito a baixa temperatura, creme de coentros, batata doce de Aljur e mexilhão. Aqui o peixe gal, local, com umas rochas de ervilhas e menta. Neste, temos um risoto de vieiras com um risoto de coentros, lima e as vieiras. E aqui uma carne também a baixa temperatura, super rosada, legumes biológicos e a acompanhar o jugo da carne. Não preciso nem mastigar. Essa cendurinha aqui, crelhada, ó. E aí E aí E aí Se inscreva no canal E assim terminamos as nossas férias das férias Felizes, muito felizes Encerramos com chave de ouro Bem, agora começa o trabalho, né? Vamos contar tudo, tudo sobre a Croácia pra vocês Então fica ligadinho, se inscreve no canal E te vejo na Croácia E te vejo na Croácia